Qual é a alma de um banco? A sua essência? Aquilo capaz de torná-lo uma lenda? Essa história vai além de um banco. É a história dos valores de uma família. Se você navegasse há 175 anos, conheceria os mares, o vento, as estrelas, como poucos. Estaria sempre à frente em todos os avanços. Para garantir a segurança daqueles que escolheram navegar com você. Assim é o Safra, um dos maiores bancos privados do país. Que faz parte de um dos mais relevantes grupos de investimento do mundo. Uma instituição feita de pessoas e de valores. Conhecer cada cliente é mais do que saber o seu nome. É entender os seus sonhos. É gerar valor para os seus negócios. Nós cuidamos do patrimônio de muitas famílias como se elas fossem nossa própria família. Financiamos suas alegrias, seus sorrisos. Ser um banco é, antes de tudo, inspirar confiança. É ser melhor a cada dia. É o que fazemos há mais de 175 anos. Sempre evoluindo e aprendendo com a experiência. Para o Safra, excelência não é só uma palavra. É um princípio. O futuro dos nossos clientes, nós projetamos com nossos mesmos valores de sempre. E o futuro é um oceano de oportunidades. Bem-vindo a bordo. Safra.